Tia, que bom ver a senhora Sou seu sobrinho Cruz, Luiz Cruz Filho do seu irmão Honório Então lembra de mim, tia? Mas é claro que lembro de você, meu sobrinho Que bom ver a senhora, tia Olha, olha, é o meu filho Esse daí é o João José Eu mesmo, primo Como você cresceu, primo? Como é que você tá? Eu cresci Tanto tempo sem te ver, primo Aqui se cumprimenta assim Que bom ver a senhora, tia E como estão as coisas?